A Inove, Comunicação Integrada, fazendo a cobertura completa do Jardim Folia 2014. E como vocês podem ver, nós estamos na Praça de Alimentação, aqui na Praça do Encontro, onde o folião pode brincar à vontade e também pode se alimentar aqui na Praça do Encontro. Diversas barracas, alimentação saudável, cerveja. Você vai encontrar também pessoas vendendo tapioca, pastel, espetinho e muitas coisas boas mesmo. Inclusive o artesanato, o artesanato como vocês puderam ver, o artesanato em osso. E você também pode ver outro tipo de artesanato por aqui. Aqui na Praça de Alimentação, como você está vendo, é isso que você vai encontrar aqui, trazendo a sua família para poder se divertir no Jardim Folia 2014 e contar com essa deliciosa, fantástica Praça de Alimentação. É o Jardim Folia 2014. Vem pra cá, vem pra essa festa, não perca! Como está a expectativa dos ambulantes em respeito ao Jardim Folia 2014? De grande sucesso, né? Nós precisamos, na realidade, deste carnaval que nós já tivemos no ano passado, então acho que esse ano promete, né? Se Deus quiser, né? E a senhora tem a sua barraca também? Sim, vendemos bife na chapa aqui, né? Tanto é uma inovação, né? Que acho que ninguém tem. Então o melhor bife na chapa está onde? Está na barraca da Dona Eliane, presidente da associação, né? Claro! Estamos aqui com um dos comerciantes que estão fazendo as vendas aqui na Praça de Alimentação, no Macaco's Hot Dog. Senhor Walker, como estão as vendas por enquanto e qual a sua perspectiva para este Jardim Folia 2014? Bom, a perspectiva é muito boa, né? O público esperado, muita gente. A venda está começando agora, mas mais tarde começa a vender mais. Graças a Deus está tudo montado, a praça está bonita, uma estrutura bacana que a prefeitura nos concedeu aqui, né? E com certeza vai vender muito este carnaval. A expectativa é grande e com certeza vai dar certo. Está preparado para vender? Não vai faltar o pão, não vai faltar a salsicha, não vai faltar o hot dog? Cara, sinceramente eu espero que falte, que é sinal que vendeu tudo, né? Mas não está preparado. Está certo então, Walker. Boas vendas para você. E olha só onde eu estou. Na barraca, uma das barracas mais procuradas no Jardim Folia 2014. Qual o nome da barraca? Tem o nome? Top Drinks. A barraca Top Drinks. E essa barraca, o que o Folião vai encontrar aqui? Aqui nós temos as batidinhas de morango, chocolate, abacaxi, pesco, uva, pera, todo tipo. O cliente que escolhe. Então se o cara quiser ficar meio doidão é só vir para cá. Nós temos uma promoção, a caipirinha, R$ 5,00. Tem o uísque com energético, R$ 80,00. Tem a vodka e o energético de 2 litros, nós faz R$ 60,00. Tudo pouco nós temos. Só falta um pouco de dinheiro, né? É a primeira vez que você está vindo no Jardim Folia 2014 aqui? Sempre vem aqui. E o que você está achando do Jardim Folia 2014? Mas é um carnaval muito bom, hein? Olha, está tão bom aqui na Praça de Alimentação do Jardim Folia 2014 que nós não achamos outro lugar para trabalhar mais. E vamos falar agora com o proprietário dessa lanchonete, o Gulas Lanches. O que você espera no Jardim Folia 2014? Ah, a gente está esperando bastante gente, né? E as vendas têm que sair bastante. Mas eu acho que vai dar bom, sim, esse carnaval desse ano. Está prometendo, né? Vamos ver. E olha a oportunidade que você tem. Faça aí o Merchan, faça a propaganda do seu lanche. É, a galera bebe, está com fome, tem que vir no Gulas Lanches. É isso aí. Está certo, gente. E assim, vamos dando esta oportunidade a todo comerciante para que eles possam também estar divulgando o seu trabalho. E assim, faturando o seu dinheirinho trabalhado. E com certeza o Jardim Folia 2014 veio para agradar, veio para ficar. É a Prefeitura Municipal de Jardim fazendo com que este evento possa alcançar e ajudar todos os cidadãos aqui da cidade de Jardim e região. Jardim Folia 2014